Armazenamento de agrotóxicos foi tema da primeira edição do Inovação Rural Tecnologia e Experiência promovida pelo Cicred Agro em Farroupilha. Entre os tantos temas tratados no sábado passado durante a realização da primeira edição do Inovação Rural Experiência e Tecnologia esteve a questão do armazenamento das embalagens de agrotóxicos. O engenheiro agrônomo da Emater, Valfredo Reale, falou sobre o tema e frisou a necessidade que os produtores têm de construir uma estrutura em alvenaria para armazenar as embalagens cheias e também as vazias de agrotóxicos. De acordo com ele, esta exigência está regulamentada por meio de lei e os agricultores têm a necessidade de seguir as novas regras com relação ao manuseio de agrotóxicos e o destino de embalagens vazias. Sim, a questão do destino das embalagens vazias de agrotóxicos está diretamente vinculada anteriormente a isso no seu bom uso, utilizando boas práticas de manuseio dos agrotóxicos, além de usar as dosagens corretas, a época certa, observar a existência ou não da doença do inseto para usar, não usar ele à toa, gastando assim recurso financeiro, prejudicando a sua saúde, observando toda essa questão, o uso do IPI, importantíssimo também, foi criado então, a legislação proporcionou a criação desses abrigos para os agrotóxicos, que tem mostrado muito eficiente nas propriedades e os agricultores estão aderindo a isso, porque facilita a sua vida, além do que tem a questão de que ele está manuseando todo o produto ali concentrado, o abastecimento do trator é feito aí, a embalagem cheia com o produto está ali a seu dispor, ele pode fazer, usar ela até o seu finalzinho, fazendo uma tripse lavagem adequada, correta, está utilizando todo o produto e depois esse produto, ele é, a embalagem vazia é guardada no seu ambiente e também pronta para devolução, que é o que a legislação prevê. Então, vem essa legislação, ela vem adequando a essas normas de educação e também ambientalmente correta aos produtores. É tudo um manejo que o produtor, que é o agricultor, precisa fazer na sua propriedade. Exatamente, ele tem que observar o que a legislação proporciona e escolher um ótimo local, um bom local que se adecue às distâncias da residência, às distâncias do próprio pomar ou das lavouras a serem tratadas, para não ter muito dispêndio de deslocamentos e isso faz parte das boas práticas de produção na agricultura. E aliado às outras diversas práticas, tais como a escolha de um bom local para instalar seus pomares, suas lavouras, suas hortas, a questão da análise de solo fundamental, a questão da exposição solar, mudas de qualidade, cuidados com o solo, os tratos culturais eficientes, tudo isso faz com que ele diminua a pressão de aplicações, reduz o número de aplicações dos agrotóxicos nas suas propriedades e com isso ele tem mais eficiência técnica, menor custo, a sua saúde também está com menor contato a esses produtos e ambientalmente correto, economicamente também diminuindo os seus custos. Bom, tem ainda algumas questões e dúvidas com relação, por exemplo, à casinha dos agrotóxicos de legislação, um porta para cá, porta para lá. O importante é que o agricultor comece a mudar a sua cultura. Exatamente, a necessidade é que os produtores entendam do benefício que esse local vai trazer para a sua propriedade, para o seu manejo diário. Evidentemente, adequações é uma coisa relativamente nova, até pouco tempo atrás ele abastecia em córregos, vamos ser bem sinceros, Tivemos problemas ambientais, essas questões foram evoluídas para depósitos de água em locais isolados, para abastecer os produtos e agora está chegando a vez de um local específico construído em alvenaria, onde vai ter o seu ambiente para a sua higiene, troca de roupas, do IPI para roupa de costume, através da sua higiene, vai ter o local para os produtos inteiros, como a gente diz, cheios, e que está em utilização e vai ter o seu local para também as embalagens vazias após a tripse lavagem. E o abastecimento do trator aí juntamente, se há o cuidado também, se ocorrer algum derramamento, tem um sistema de tratamento, de coleta desse líquido. Então, isso vem facilitar com certeza a atividade do produtor. Já aqui, vamos diminuir também muito tempo de deslocamento e essas questões ali, de recolhimento das embalagens que alguns acabam deixando espalhadas ou em outros locais, isso tudo é redução de tempo de mão de obra que já está escassa. Música